Olá a todos e todas, eu sou o professor Círio Souza do Colegiado de Geografia da Univasf e pesquisador líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos das Paisagens Semiáridas Tropicais, NEPST. A convite da TV Caatinga, venho aqui convidar a toda a comunidade interna e externa para a realização da nossa primeira conferência online, que ocorrerá no próximo dia 29 de maio, com o tema Análise Espacial no Contexto da Covid-19. Esta primeira conferência será administrada pelo professor Dr. Cassiano Messias do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cabe lembrar que as inscrições já se encontram disponíveis nos sistemas de inscrições de eventos da Univasf e o evento contará com os certificados. Para mais informações, sugerimos que nos sigam nas nossas redes sociais ou acessem a nossa página. Nas redes sociais é só procurar por arroba geonebst. Desde já agradecemos e, se puder, fique em casa. Um abraço! Améns!